Oi gente aqui é o Breno Machado e sejam bem-vindos a mais um vídeo Essa é um modelo réplica da Porsche Spyder Essa é a lateral da Porsche Spyder E olha a traseira da Porsche Spyder Olha a frente da Porsche Spyder Olha a interna da Porsche Spyder Olha a retina da Porsche Spyder Olha a retina Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo então deixa o like e se inscreva no canal Não se esquece de ativar o sininho de notificações para ver todos meus vídeos novos Não se esquece que o link dessa oficina vai estar aqui na descrição desse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau